A Semana Mundial de Aleitamento Materno começou na última segunda-feira, 1º de agosto e várias campanhas abordam os benefícios da amamentação nos primeiros seis meses de vida do bebê. Mas nem todas as mães conseguem seguir essa recomendação. Isso porque a licença maternidade dá direito a apenas quatro meses de afastamento. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC quer 180 dias de licença maternidade para todas as trabalhadoras do Brasil. Para pressionar o Congresso Nacional a votar o projeto que obriga todas as empresas a conceder o benefício, o sindicato pretende recolher 80 mil assinaturas em um abaixo-assinado. A extensão do período de licença maternidade de 120 para 180 dias beneficia mães e bebês. Eliana é mãe de primeira viagem. Quando engravidou, Diana Luíza teria apenas quatro meses de licença maternidade. Na época, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC conquistou, por meio da Convenção Coletiva de Trabalho, a inscrição da montadora no programa Empresa Cidadã, que aumenta a licença para seis meses. Para Eliana, a conquista significou a possibilidade de amamentar e estar ao lado da filha por mais tempo. É importante para a criança, desenvolvimento, saúde, principalmente com o leite materno. É importante, né? Eliana é a primeira funcionária dessa empresa a reter direito à licença maternidade de seis meses. Hoje, no Brasil, mais de 10 mil empresas já concedem o benefício às mães por meio do programa Empresa Cidadã. Existe um projeto de lei que tornaria obrigatória a licença maternidade de seis meses para empresas do setor privado. O projeto já foi aprovado no Senado, mas aguarda votação na Câmara dos Deputados. Nós estamos com a campanha de baixa assinada na categoria que nós lançamos sábado atrás, né? Foi para toda a categoria, então nós pretendemos colher mais de 80 mil assinaturas e vamos entregar para o presidente da Câmara lá em Brasília para que seja desengavetado o projeto de lei que aumenta a licença maternidade de 120 dias para 180 dias. Com a Convenção Coletiva dos Metalúrgicos assinada em setembro do ano passado, todas as empresas do setor de autopeças e fundição passaram a oferecer licença maternidade de seis meses para as mães. Enquanto a lei não torna a licença obrigatória, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC continua lutando pelo benefício em sua campanha salarial deste ano. Na verdade, essa pauta permanece na campanha salarial porque no ano passado nós conseguimos avançar só em dois grupos patronais, que é o grupo de sindipeças, que são as empresas que estão no segmento de autopeças e o grupo de fundição. A categoria dos bancários foi a primeira a assinar o acordo de ampliação da licença maternidade. A bancária Isabel comemorou a conquista. Em maio de 2009, as funcionárias do banco em que trabalha ganharam o direito à licença. A pediatra das meninas, elas indicaram que desse peito até os seis meses. Então, se eu tivesse que voltar com quatro meses, eu tenho, mesmo se fosse uma só, como que eu ia conseguir dar peito, dar só leite do peito, só leite materno, até os seis meses? Mães e médicos garantem que o tempo extra ao lado do bebê é fundamental para o desenvolvimento da criança. A amamentação nos primeiros seis meses de vida aumenta a defesa do organismo do recém-nascido e contribui para a redução da mortalidade infantil.